Vem no rio a sua casa, nasce e saia desde nós. Vem no rio a sua casa, mas não saia desde nós. Anda, Maréia! Meu pai era cantadora, meu pai era cantadora, minha mãe era cantareira, minha mãe era cantareira. Olha os pedidos aí, André! tutte que faltarou pouco! E esta vai por despedida Ale é hora que falta pouco Esta vai por despedida A paz É tudo isso que vai Fui 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 O que é 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 o E o grupo